A tentativa da enfiada de bola, o desvio, deu um tapa na bola o goleiro, jogou pra fora, escandula. Faltou queijo na dieta hoje. Consegue, olha o Juscelet, é lindo o lance do Juscelet. O melhor do jogo foi só o dia... Ah, trave, mano. Caralho! Zueira mesmo, hein? Não era nada. Agora vai sair o gol, não é possível nada, nossa. Caralho, o cara atirou em cima da linha, hein, mano? Nossa. Olha, a mesa de risco, não tem prazer que eu me vou por cima, mano, né? Uma falta, uma faltinha nervosa, já pensou se fizesse esse gol? Caralho, caramba, eu vi gol aí, foi no meu nome do jogo aí, hein? Passou assustando, foi pra fora a finalização. O Juscelet vai tentar chegar na frente, o Militão, espalma o goleiro, olha, salva na tira de qualquer maneira o Jean-Patrick. E a cobrança do escanteio, bola ali na marca do pênalti, o desvio, defendeu, Oliveira! Oliveira pegando tudo, hein, mano? Bruno Alves, põe a mão na cabeça, não acredita, ele cabeceou no chão, você vai... A recuperação do Novo Horizonte, no balão, tá ali pra marca do pênalti, o desvio, pra fora! Safira subiu, rica, não tem o passe em direção ao Safira, a grande área, sobrou pro Cléo Silva a batida! Ué? Ah, não, tava impedido, né? O impedimento do Cléo Silva. Teve nem como, aí dava pra dar uma, né? Nossa, de novo? Ah, meu Deus do céu! Vai pintar o gol, Caio! Ah, não acredito, velho! Debrou o goleiro, chutava aí, vagabundo, ele deu errado, né? Debrou, pegou no Canela. Caramba, viu? Caramba, só dando o Horizonte no jogo, né? Meu Deus! Acabou errando, perdendo a chance, olha, a sobra, outra finalização, sobrou pro Cueva, opa! E pareceu um pênalti ali! E pareceu um pênalti na gregaia! E pareceu um pênalti na gregaia! E pareceu um pênalti na gregaia, entendeu? Que louco! Uiva, cavadinha pro meio da grande área, e o desvio! Que medo, que medo! Que medo! O impedimento do Rodrigo Silva... É isso aí, galera! Clique em gostei, é nóis! Falou! Pronto! Pronto!